Gente, e eu que tô com pena de gastar com o carro? O pessoal manda sair, eu digo, não, tô podendo não agora. Não, tô fazendo não sei o quê. Tudo mentira, é pra vender com o carro novo. Que eu tô com pena de gastar os pneus do carro. Que eu tô com pena de sentar no banco e o banco sujar. Ah, mas eu tô só assim com as minhas coisinhas novas. Ah, eu sou assim. Quando eu compro a camisa, se alguém fazia assim com a camisa, eu digo, epa, vai folgar a camisa. Aí pronto. Aí eu tô só admirando aqui o carro. Fui na casa de voinha só pra mostrar pra ela, voltei. Mas o povo me chama de que eu não tô podendo sair. Porque eu tô com pena de gastar o carro, que é novo. Tô com pena de arranhar, hein? Ah, meu Deus, me livre. Vocês são assim também quando ganham as coisinhas novas? Ah, não. Porque eu não sei o que eu faço agora. Vou deixar ele aqui amanhã. E eu decido se eu vou andar nele de novo. Tô com pena de arranhar. Eu tô com pena de sujar. Quando eu fico muito emocionado, eu não tenho apetite. E vocês são assim também? Quando eu fico muito emocionado. E eu não tenho apetite. Tanto aí que eu não almocei direito hoje. Nem jantei. Tô todo aéreo. Só pensando, acredita. Porque só Deus sabe o filme que passa na nossa cabeça, viu, gente? Só Deus sabe. Queria dar um nome pra ele, pra esse carro. Só um nome bem bonito pra ele. Sabia que ia ganhar um presente, sabe? Mas não sabia que era um presentaço desse. A Maria tem que mandar benzer. Primeira coisa que eu vou ligar pro padre meu pra benzer. Sei que Deus já tá blindando ele. De tudo que for mal. De todo invejo. Já sabe. De todo inimigo. Show. De todos os buracos nas estradas que tiver. De tudo. Que Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Que todo mal cai por terra, Senhor. Amém. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aquele outro carro que eu tinha. Eu vendi. Entendeu? Aí eu tava com o carro alugado. Aí eu digo, não, vou. Depois eu compro outro. Quando tiver, né? Trabalhar mais pra gente comprar outro. Aí foi. Pretei um presente. Eu... Ai, tô sem chão. E eu tô com pena agora de dormir e deixar o carro aqui. Ai. Eu tava lembrando aqui que antes a gente tinha uma moto. Uma bizinha. Uma bis. Que o nome dela era Pipoqueira. Porque a gente passava no meio da rua. A moto fazia assim. Parece que a moto ia explodir, minha gente. Juro. Aí ela chamava de Pipoqueira. Vem aí qual é a moto. A gente passou quatro anos com a bizinha. E ela se chamava Pipoqueira. Eu queria colocar o nome desse carro de Panela. Pra lembrando da Pipoqueira, entendeu? Ou não. Panela. Você não vai pegar sereno. Deus me livre. Tão cheirosinho. Cobri meu fio. Ficado sereno. Chega. Esse lençol acho que ficou pequeno. Pegar outro maior pro meu fio. Chega. Cobri ele. Ai, agora sim. Protegi pra não botarem mal a olhada no meu fio. Protegi. Longe do frio, do sereno. Ai, até amanhã, viu? Pensar no nome pro meu fio. Beijo. Tá ali ele. Ninguém mexia nele, não. Tô aqui vigiando o carro. Eita, quem vai pra colônia de férias? Quem é que vai? Vixe, Valentina, você sempre burrada, mulher. Para de ser mentida. Ó, já o Clebinho é mais simpático. Ah, como é bom. Vim ele, hein, Greziele? 2020 pra me maltratar, né, minha filha? Primeira depilação de 2020. Eu acho que primeira e a última. Porque que dói essa depilação acera, viu? Ai, mas hoje eu acho que eu não vou gritar. Ai, peraí. Ai, ai, ai. Ô, amiga. Ai, pera. 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 Vai. Peraí, fecha os olhos. Ai, peraí. Peraí, fecha os olhos. Pode puxar aí que eu sou macho. Bora, meu irmão. Puxa aí. Puxa com força. Puxa, sou caba macho. Bora, puxa. Bora. Cadê? Puxa. Aí. Agora, minha irmã, puxa aí. Puxa aí. Gente, o pior é que o salão só vive cheio de clientes, sabe? Esse salão aqui é o Salão Freire. Fica aqui no centro de Penedo, tá? Pra quando vocês virem. Salão da Ligia. Tem a Greziele, a Alana, e as lindas maravilhosas que eu amo. Aí, ó, o salão fica cheio de clientes, eu fico gritando, eu fico com vergonha. E aí, ó, aquela mulher do casamento do Carmo. Oí. Oí. Não, não, peste. Meu irmão, só você que eu sou macho. E que essa armongelada é o quê? Oi. A armongelada é porque eu tô com frio aqui do ar-condicionado. Tá sim. Bora, meu irmão. Eu sou macho. Oí. Tá chocado. Eu fico imaginando quem foi esse tolo que disse que a mulher é sexo frágil. Essa é a maior mentira que eu conheço. Porque a mulher aguentar fazer o periquito, meu irmão, vocês são muito fortes, viu? Eu acho que deve doer. Deve doer não, amiga? Ai, a menina aqui, Lucas e a minha Laricinha. Ai, eu fico tão feliz quando eu faço a minha Laricinha. Eu disse, sabe que safado esse da peste? Dá um nome até pra bichinha lá embaixo. Outra coisa, amiga, sabe o que a seguidora disse? Ah, Lucas, eu amo quando eu faço a minha Laricinha. Que na hora ela fica chorando na depilação, pra depois ela sorrir.